Está em aberto esse jogo? Você acha que o América pode bater o Palmeiras aqui no Independência essa semana? Totalmente. Assim como eu acreditava nas vitórias contra o Inter e contra o Corinthians, claro que a gente está falando de outros patamares pelas circunstâncias em que viviam o Inter e o Corinthians naquelas ocasiões. Mas apesar dessas diferenças institucionais que a gente pode pegar na história, a diferença em campo foi vista de forma mínima em alguns momentos do primeiro jogo. Claro que o América deu muito espaço para o Palmeiras e eu senti muito especialmente no segundo tempo que a parte física pesou muito, o Palmeiras está muito melhor preparado, isso acabou sendo óbvio fisicamente em alguns momentos. Até pela maratona de jogos que vive o América, o próprio Lisca chegou a reclamar que o Palmeiras jogou no sábado, o América teve um difícil jogo contra a Chapecoense no domingo que antecedeu esse jogo na semana passada. Mas enfim, apesar dessa diferença física, quando se fala do América, todo mundo elogia muito o quão o Lisca tem nas mãos esse elenco todo. A gente viu pesar a experiência, por exemplo, o Felipe Azevedo pediu para sair logo no início do primeiro jogo porque sentiu uma questão muscular e aí, mesmo com as substituições, o América continua produzindo de forma parecida. Então é por isso que eu acredito que o América, apesar de não existir favoritos para um jogo como esse, tem totais condições de equilibrar as coisas com o Palmeiras e vencer esse jogo. Acho que a gente coloca muito em xeque essa situação da parte técnica, do elenco, do investimento que o Palmeiras tem, por isso até uma cobrança no sarrafo um pouco mais alto, mas o futebol é dentro de campo, assim como a gente está falando de várias situações aí que parecem estar apenas no apego mínimo da matemática, acho que essa é muito diferente, acho que essa a gente tem que ver o quão unido está esse grupo, o quanto esses jogadores compraram a ideia do Lisca e estão conseguindo executar isso dentro de campo. Ô Vital, e o América conseguiu superar o gramado sintético do Palmeiras, que é um outro futebol relacionado com esse de grama natural que está acostumado a jogar, passou pelo Inter, passou pelo Corinthians, hoje o América ainda é visto como um azarão na Copa do Brasil, ou ele já se credenciou como um dos melhores times membros na competição? Eu penso que é exatamente o contrário, o Azarão, o América não tem nada, não é zebra, o América em grande fase na temporada, não está hoje líder da Série B por acaso, não é hoje semifinalista da Copa do Brasil por acaso, e eu penso que o Lisca tem aí pelo menos metade do mérito nessa conta. O América conseguiu montar um grupo competitivo, conseguiu encontrar um jeito de jogar, o Lisca é muito sabedor, André, companheiros, você que acompanha o meio de campo, das limitações do América, ele fala muito disso nas coletivas, ele sabe até onde o América pode ir, fazendo o simples, o básico, eu acho que a maior dificuldade até aqui na Copa do Brasil foi realmente contra o Internacional, que foi um gol tomado ali no finalzinho, levou a coisa para os pênaltis, mas de resto o América foi um time controlado o tempo todo, não passou grandes sustos aqui na Copa do Brasil. E hoje eu ouvia mais cedo uma entrevista do Juninho na Rádio Tatiay, ele falando de como foram difíceis os primeiros jogos do América, até mais difíceis que agora, esses considerados os grandes jogos da fase aguda da competição. E o América foi passando degrau a degrau, e é bom lembrar, gente, o América é a única equipe que está na Copa do Brasil, que está na Série B, dois mineiros disputando duas competições, e bem nas duas. Então, assim, eu acho que esse é o exemplo, o América se tornou para mim, aqui em Minas Gerais, um case de sucesso, já é um case de sucesso, se não for o campeão da Série B, mesmo que não vá à final da Copa do Brasil, e ver o América brigando de igual para igual, com o Inter, com o Corinthians, com o Palmeiras, é para mim um motivo de muito orgulho.